Música Na reunião da Comissão de Turismo desta semana foi aprovado um projeto de lei de utilidade pública que ao meu lado o presidente da comissão, deputado Soldado Frutti. Deputado, qual que é a importância e o que prevê esse projeto? Bom, é uma utilidade, prevê a utilidade pública, né, para a Associação Brasileira de Operadoras de Trens, eu estou lendo porque é grande, de operadoras de trens turísticos e culturais como sede, o município de Curitiba, mas um projeto que venha a valorizar o turismo, né, muito importante, que eu sempre falo, é uma indústria limpa, limpa, que gera empregos, gera lucros e ainda preserva a natureza. Música